Música Good morning, good morning, good morning to you, good morning meus amores do terceiro ano, how are you? Are you great? Pois é, porque mais uma semana está só começando. Today is Monday, yes? Pois é, hoje é segunda-feira. Ai, teacher, segunda-feira. Olha, se não existisse as segundas-feiras, como seria a nossa vida, hein? Como nós iríamos aprender? Como a mamãe iria trabalhar, não é? Como nós iríamos para a escola? Como você um dia se tornaria, não é? O doctor, o fireman, a nurse, o president, não é? Pois é, todo mundo um dia quer crescer, quer ganhar o seu dinheiro, quer trabalhar, quer ajudar a sociedade, mas para isso, ó, tem que ralar também, não é? Então já acorda na segunda-feira dizendo, yes, today is Monday, yeah? Vamos orar, agradecer o Senhor Jesus por tudo? Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigada, ó Pai, por esta manhã de bênção, que o Senhor permaneça conosco, nos dá a Tua sabedoria, ó Deus, e a Tua graça. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amen! Amen, meus amores. Olha só, semana passada eu fiquei muito feliz com aquela apresentação que vocês fizeram, falando, não é, os detalhes, as curiosidades, as habilidades que vocês precisam para ser o doctor, né? Tinha até um president, hã? Quem quer ser o Mr. President, hã? Pois é, né? Quem mais? Tinha uma ballerina, yes? Quem mais? Nurse. Pois é, tinha muitas profissões. E agora eu quero saber uma coisa para vocês, olha só. Será que essa escolha que você fez semana passada, né? Essa profissão que você deseja praticar não foi influência da profissão da sua madre e do seu father? Porque muitas vezes a gente vê tanto o pai e a mãe trabalhando naquele emprego que a gente acaba gostando também, não é? Pois é, então hoje eu quero que você faça para mim algo diferente. Você vai procurar um tempinho para entrevistar ou a sua madre ou o seu father, tá bom? Eu quero saber qual é a job da sua madre e do seu father, tá bom? Vai ter lá algumas perguntinhas para vocês perguntarem a ele. Eu coloquei em português porque talvez, né, eles não tenham esse conhecimento de inglês, mas na hora da aula, tá certo? Eu quero que você me explique direitinho o que foi que eles falaram. Qual é o nome da profissão? Quais são as habilidades que eles têm que ter, tá certo? Quantas horas de trabalho por dia? Se ele já viveu um momento muito especial na profissão dele, porque todo mundo passa para um momento especial, não é? É, talvez um momento difícil que ele teve que fazer alguma coisa diferente, não é? Ou ajudar alguém de uma forma que ele não imaginava. Então você vai aí, ó, ser o repórter, vai pesquisar aí com o seu daddy, com a sua madre, qual é a profissão que ele exerce e algumas curiosidades, para que a gente fique também entendendo, não é? Percebendo que trabalhar é maravilhoso, mas também existem os seus desafios, yes? Pois é, então, ó, responde lá o questionário, tá lá na plataforma, eu vou deixar lá, tá certo? E à tarde eu quero ouvir e quero ver o que foi que vocês descobriram, tá bom, meus amores? A big kiss, bye bye!